Não, 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 não é isso não, é outro Kiss, é outro Kiss, princípio Kiss, tá, vamos falar isso nesse vídeo, seja muito bem-vindo, meu nome é Davis Baltazar, a gente tá falando bastante coisa de TI, tecnologia nesse canal, então seja muito bem-vindo, o que é o princípio Kiss, né, você sabe já, já tem ideia, você conhece ou não conhece, quero a sua opinião, o princípio Kiss é muito legal, você vai ouvir falar um momento, algum momento, a sua vida, você vai ouvir falar no princípio Kiss, a gente vai ver aí nesse vídeo, então seja muito bem-vindo ao canal, tem uma playlist aqui de várias coisas legais de TI, mas não é aquele Kiss, é o outro Kiss, né, K-I-S-S, princípio Kiss, tá preparado, vamos lá para saber o que é isso, tá, mas antes, calma, calma, você que é novo no canal, dá uma olhada no seu botão inscreva-se aqui para você receber os novos vídeos, tá, dá uma olhada no seu sininho também, se tá marcado com dois, três sininhos em cima, se você tá inscrito, vê se o sininho tá marcado, clica nele e receber os novos vídeos, deixa o seu like aí no vídeo, que é bastante importante, mas para distribuir o vídeo para mais pessoas também poderem conhecer, né, você vai ver o que é princípio Kiss, vai ficar, você vai saber tudo, é, é legal, vamos ver se é legal, então vamos lá, para o que interessa, vamos para a tela, para saber o que é princípio Kiss, tá, é o keep it simple, estúpido, tá, é, esse S tem que falar, né, isso mesmo, mantenha simples, estúpido, né, ele nem escreve, mas é, mantenha simples, keep it simple, estúpido, né, mantenha simples, é estúpido, né, em português, o Kiss é o acrônimo do inglês, keep it simple, estúpido, né, mantenha simples a coisa, não complica, é a base de ter, né, tipo, não vai complicar, porque se deixar, muitas vezes, quando tem um programador novo, ele não mantém simples, então pense nisso, né, mantenha, Kiss é beijo também em inglês, né, manda beijo, né, muito bem, é, mantenha simples, é, mantenha simples o seu código, também é trocalilho do princípio do beijo, ou seja, mantenha simples, estúpido, é um princípio geral que valoriza a simplicidade do projeto e defende que todas as complexidades necessárias sejam descartadas, quando você está fazendo o código, não complica, mantenha ele simples, estúpido, é a definição, né, serve como forma, 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 forma em diversas áreas, como desenvolvimento de software, animação, engenharia no geral, é, e o planejamento estratégico e tático, também é aplicado na literatura, na música e na arte em geral, né, variações do keep it sweet e simple, né, você pode também, algumas pessoas falam, que é keep it sweet and simple, né, mantenha isso docinho e simples, né, keep it short e simple, mantenha curto, mantenha resumido e simples, keep it simple, silly, é um outro também, tá, tem, você pode ouvir, princípios relacionados, provavelmente teve a inspiração nos princípios da navalha de Ockham, uma das máximas de Leonardo da Vinci, vamos só dar uma olhada um pouquinho da navalha de Ockham, navalha de Ockham é um princípio lógico, epistemológico, que afirma que a explicação, ó, epistemológico é uma palavra que você fala toda hora, epistemológico, né, que afirma a explicação para qualquer fenômeno devem pressupor a menor quantidade de premissas possíveis, o princípio é frequentemente designado pela expressão lex parsimonia, enumerado, é isso, tá, então mantenha simples, simples, não complique, né, tudo deve ser feito de forma mais simples possível, mas não simples, que isso, de Antônio, isso é super ruim, a perfeição é alcançada quando, não quando há mais nada para adicionar, mas quando há mais nada que se possa retirar, olha que bonito isso, a perfeição é alcançada, não quando não há nada mais para adicionar, mas quando não há mais nada para se retirar, legal, hein, interessante, então o que é que você já sabe, né, Mantenha simples, né, o estúpido é o que é, é assim que é, né, não inventei, eu só estou lendo para vocês, o que é, então você já sabe, o que é que é kiss, agora, é keep, keep it simple, stupid, ok, mantenha simples, né, estúpido é o que é, tá, então é legal, gostou, desculpa, eu não chamei ninguém de estúpido, eu só ligo, tá, escrito lá, tá, é, ninguém é estúpido não, tá, mas, é, nunca fale estúpido para ninguém também, tá, é, todo mundo é inteligente, às vezes a pessoa não sabe alguma coisa, mas seja bem-vindo, ó, botão inscreve se você quer novo, deixa like no vídeo, dá uma olhada, se você já está inscrito, no seu sininho, se está marcadinho, com dois três sininhos em cima, você vai receber os novos vídeos aí do canal, tá, tem muita coisa de TI, muito conceito, muita palavra que você usa, assim, vai te ajudar bastante, like no vídeo, valeu, tá, aqui embaixo tem uma playlist de muita coisa legal, pode te interessar, de outras coisas, tecnologia, alguns cursos, linguagens, coisas assim, tá, então fique ligado, aí, tá, próximo vídeo chegando, vai ter mais coisas legais, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos aí de TI para facilitar a sua vida, tchau, até o próximo vídeo, sempre, não esquece, hein, keep it simple, é, mantenha isso simples, tchau.